Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Cia Siderúrgica Nacional, referente a 31 de 12 de 2023, 4T23 aí, números completos. Vamos ver como foi a performance da empresa, então. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui, então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 7,9% de 11.129.000 para 12.000. Um ganho de 875.838. O lucro bruto subiu 11,8%. O lucro operacional cresceu 53%, ebita ajustado subiu 16,1% e o lucro passou de 16.940 para 579.000. Um ganho de 562.126. Excelente. Margem bruta subiu 1,07 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 4,47 pp. Margem ebita ajustado subiu 2,14 pp. E a margem líquida subiu 4,67 pp. De 0,15% para 4,82%. Números bons aqui na base anual. Ganho de receita, lucro muito bom. Vamos ver aqui. 3T23 para o 4T23, base trimestral. A receita subiu 7,9% de 11.125.000 para 12.000. Um ganho de 880.000. Lucro bruto subiu 30,8%. Lucro operacional cresceu 10,3%. Ebita ajustado subiu 28,8%. E aqui saiu de um prejuízo de 154.480 para um lucro de 579.000. Uma variação de 733.547. Margem bruta subiu 5,34 pontos percentuais. Margem operacional trimestral cresceu 0,33 pp. Margem ebita ajustado subiu 4,9 pp. E a margem líquida subiu 6,21 pp. Aqui de menos 1,39% para 4,82%. Números bons também aqui na base trimestral. Comparando aí, 3T23 contra o 4T23. Vamos ver os 12 meses agora aqui. Janeiro a dezembro 2023, comparando aí com 2022. Vamos lá. A receita passou de 44,362.000 para 45,437.000. Aqui, 2023. Um ganho de 2,4% ou 1 bi a mais. Lucro bruto recuou 10,1%. Lucro operacional caiu 32,1%. Ebita ajustado recuou 13,8%. E o lucro passou de 1,554.000 para um prejuízo de 318.206. Uma variação de menos 1,872.000. A margem bruta recuou 3,67 pontos percentuais. Margem operacional caiu 5,81 pontos percentuais. Margem ebita ajustado recuou 4,94 pontos percentuais. E a margem líquida caiu 4,2 pontos percentuais de 3,5% para menos 0,7%. Então aqui estamos observando aí ganho de receita de positivo. E aqui, apesar das variações negativas, a base aqui anual e trimestral foram muito boas, hein? Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação últimos 12 meses, no caso prejuízo, R$0,24 de prejuízo por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos R$16,65. Um PL negativo menos 69,39 em função aí dos prejuízos. PSR está muito bom. 0,49, um PSR abaixo de 1. É um PSR excelente. Grande potencial aí com receitas excelentes da empresa. Então, basta aí trazer os lucros, né? PVP 1,26. Valor patrimonial por ação R$13,20. Ou seja, estamos pagando aqui R$16,65 por uma ação que vale R$13,20 de acordo com o valor patrimonial por ação. Não está descontado, porém um PVP aí entre 1 e 1,5 é um PVP. Ok, está bom. Abaixo de 1 é melhor ainda, né? Com a empresa crescendo, dando lucro. Porém, não está elevado o PVP aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo menos 1,8% em função dos prejuízos. Capital social realizado. Não houve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 22 bi. Dividendo nos últimos 12 meses 11,8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre. Menos R$552.371. Em função aí de alavancagem. Vamos ver aqui, então. Falando de alavancagem, a dívida líquida pelo EBITDA ajustado ficou em 2,6. Considerando aqui dívida líquida de R$30.686.000. E EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$11.907.000. A alavancagem é média, porém, de acordo com os padrões da empresa, né? Pelo patrimônio líquido está em R$175,3% de R$30.686.000 aqui na dívida líquida com patrimônio líquido de R$17.500.000. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida. 2022 para 2023, a receita subiu 2,4% e os custos subiram 7,8% de menos 31 bi para menos 33 bi, R$475.000. Variação aqui de menos 2 bi, R$421.000 de aumento de custos. Com isso, o lucro bruto caiu 10,1% de R$13.308.000 para R$11.962.000. Apesar do ganho aqui da receita, os custos aumentaram bem mais. Despesas vendas gerais administrativas subiram 38,2% de menos 3 bi, R$249.000 para menos 4 bi, R$489.000. Outras despesas operacionais reduziram 0,7% de menos 2 bi, R$654.000 para menos 2 bi, R$637.000. Um ganho aqui modesto, né? De R$17.462.000 modesto em relação aos bilhões, né? Observados aqui. Equivalência patrimonial, ganho de R$113.214.000. Com isso, o lucro operacional fechou com uma variação negativa de 32,1% ou menos 2 bi, R$454.000. Passando de R$7.641.000 para R$5.186.000. Resultado financeiro líquido aumentou aqui, 18,1%. Aí, despesas financeiras de menos 3 bi, R$515.000 para menos 4 bi, R$151.000. Um aumento de menos 636.357. Resultado antes dos tributos caiu 74,9% de 4 bi, R$126.000 para 1 bi, R$035.000. Variação de menos 3 bi, R$0.91. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, variação positiva de 1 bi, R$326.000. Fechou aqui, 2022 com lucro de 2 bi, R$167.000 para 402.649. Uma variação de 81,4% aí para baixo, uma queda, ou menos 1 bi, R$765.000. E aqui, atribuído aos sócios controladores de 1 bi, R$554.000 para um prejuízo de R$318.206. Uma variação de menos 1 bi, R$872.000. Então, aqui, estamos observando aí, parte operacional, lucro bruto aqui, prejudicado em função do aumento dos custos, lucro operacional aqui, reduziu 32,1% e as despesas financeiras bem elevadas aí, né? Porém, estamos vendo aí alguns progressos, né? Aqui, observando novamente, base anual 4T22 para o 4T23 e aqui também na base trimestral, estamos vendo aí alguns progressos, né? Vamos ver então a variação aí do valor das ações. Elas começaram aqui, em 2024, valendo R$19,41, com base na cotação R$16,65, uma queda de R$2,76, ou menos 14,2%. Um ano antes, elas valiam R$17,30, com base na cotação R$16,65, uma queda de R$0,65, ou menos 3,8%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$14,72, e fecharam um ano valendo R$19,66, um ganho de R$4,94, ou 33,6% a mais. Então, estamos observando aqui, de um ano para cá, ela acumulou uma queda de 3,8%, e aqui nós estamos observando que a receita subiu 2,4%, lucro bruto caiu 10,1%, lucro operacional reduziu 32,1%, e o resultado antes dos tributos, menos 74,9%. Aqui saímos de um lucro para prejuízo aqui, aos sócios controladores. Vamos ver o gráfico aqui, vamos lá para o comecinho de 2023, aqui ó, primeira semana 2023, janeiro aí, esperança, né, subindo, e aí bancos quebrando, né, Estados Unidos, e aqui conseguiu pegar o rali aí do final do ano, né, saiu aqui dos R$11,00, subiu aqui, bateu dos R$19,00 ali, quase R$20,00, né, e aqui 2024 está acumulando queda, né. Vamos ver aqui, então, a passagem aí dos números nestes períodos, vamos ver aqui, ó, do 4T22 para 1T23, vamos ver mais detalhes aí, ó. A receita passou de R$11,129,00 para R$11,318,00, um aumento de 1,7%, e saiu de um lucro aqui de R$16,940,00 para um prejuízo de R$926,396,00 aqui no T23, e do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,9% de R$11,318,00 para R$10,989,00, e saiu aqui de um prejuízo para um lucro de R$183,603,00. Do 2T23 para o 3T23, observamos aqui, ganho de receita 1,2% de R$10,989,00 para R$11,125,00, e saímos aqui do lucro para um prejuízo de R$154,480,00, aqui já observamos 3T23 para o 4T23, muito bom aqui, observando o lucro, e aqui no gráfico vemos também aí recuperação de receita, né, quem sabe aí lucro também, né. Vamos ver aqui então os semestres, né, é importante também observar as variações nos semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 3,7% de R$22,30,000,00 para R$23,130,000,00. E saiu do prejuízo aqui de R$742,793,00 para um lucro de R$424,587,00. Muito bom aí. Do 2S22 para 2S23, a receita subiu de R$22,026,00 para R$23,130,000,00. E o lucro passou de R$150,331,00 para R$424,587,00. E aqui do 1S22 para 1S23, passou aqui a receita de R$22,335,00 para R$22,307,00. E o lucro passou de R$1,403,000,00 para o prejuízo aqui de R$742,793,00. Porém aqui, observamos, né, tanto aqui do 1S23 para o 2S23, estamos vendo o progresso aí, receita 3,7% a mais, e saiu do prejuízo para o lucro. E aqui do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu também, né, e o lucro também subiu. Então, estamos vendo aí realmente algum progresso, né. Vamos ver aqui, então, os anos para finalizar esta parte aqui. Vamos lá, 2021, 2022 e 2023. Teve um auge aqui, né, 2020, 2021 aqui, um auge. De 2020 para 2021, a receita subiu 59,4%, passou de R$30,064,00 para R$47,912,000. Excelente ali, hein. E aqui o lucro passou de R$3,794,00 para R$12,258,000. Números incríveis aqui, em 2021, né. Vamos ver aqui no gráfico, né, como é que estava ali 2021, as ações estavam em alta ali, ó, batendo R$53,90,00 ali, né. Realmente, alta muito expressiva aqui, ó, de 2020 para 2021. E aí, taxas de juros, né, começando a subir aqui em 2021, e passou a corrigir no meio do ano mercado todo aí, né. Parecia que não tinha fundo a bolsa. Então, após essa alta muito expressiva aí, que na verdade, né, vem daí um pouco mais além, ó, mesmo aqui em 2008, não tinha batido aqui, né, como chegou aqui em 2021. Foi realmente aí, máximas, né, altas muito expressivas aqui, neste período observado, né, realmente aí, muito bom. Porém, né, teve correção aí, né, a gente vê altas muito expressivas. Temos que tomar cuidado, né, sai aqui de uma receita de R$30,000,00 para R$47,000,00 e um lucro aqui de R$3,794,00 para R$12,258,00. Precisamos ter cuidado, né. E aqui, a receita não caiu tanto, né, 2021 para 2022, 2023, porém, o lucro aí foi desmoronando, né. Aqui, 2021 para 2022, a receita caiu 7,4%, de R$47,912,000 para R$44,000,00 e o lucro passou de R$12,258,000,00 para R$1,554,000,00 e aí, menos 87,3%. Aqui já observamos, 2022 para 2023. Bom, apesar do prejuízo aí, né, estamos vendo aí alguns sinais de progresso, né. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a CSN, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado.